T4, 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 T4 E aí, DJ C4, colecionador de xereca É na pepeca, tá? É o hino dos baile no mundo T4, hoje vai entrar na sua mente De um jeito diferente Fiz essa daqui pra ela se acabar Solta o pontinho ilumente Que a bunda dela treme Cuidado, meu amor O pai vai te empurrar Se eu botar a cabecinha, ela geme Pé na bambê e treme Coma, meu amor, não vou te machucar Só botadinha saliante De um jeito diferente Põe a calcinha pro lado Pro pai te boteu, boteu Se eu botar a cabecinha, ela geme Pé na bambê e treme Coma, meu amor, não vou te machucar Só botadinha saliante Só botadinha saliante De um jeito diferente Põe a calcinha pro lado Pro pai te boteu, boteu Se eu botar a cabecinha, ele vai entrar na sua mente De um jeito diferente Eis essa daqui pra ela se acabar Solta o pontinho ilumente Que a bunda dela treme Cuidado, meu amor O pai vai te empurrar Sempre que quiser tu me convoca Vai beber, tu desce e joga Do sigilo é melhor não me explana Se tua amiga ficar sabendo Vai querer sentar também Se brotar na minha reta O pai detona Toma uma botada Negócio Vai descendo Negócio Vai descendo De voca A bigoda Do mal Do mal Dois A paixão Toma uma Botada Negócio Vai descendo De voca 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 Se eu botar a cabecinha, ele vai entrar na sua mente De um jeito diferente Eis essa daqui pra ela se acabar Solta o pontinho ilumente Que a bunda dela treme Cuidado, meu amor O pai vai te empurrar Se eu botar a cabecinha, ela gere Enfernava, meu IPN Compa meu amor O último ajuda Só botar de casa Negócio De um jeito diferente Põe a calcinha pro lado Vai te botar